Daqui a pouquinho estraustrava e eu perco tudo de novo. Olha só. Ufa, ainda bem que não existe mais esse mundo de negação da crítica, de negação da intelectualidade. Não existe mais esse mundo negacionista, cheio de dogmas. Todo mundo esperando milagres. Ainda bem. Ainda bem que todo mundo vai para o céu. Mas vamos andar na sequência. Eles vão defender a razão e o progresso para alcançar a felicidade. É importante isso. No final dos slides eu chamo a atenção para essa frase. Pregava a igualdade. Fiz questão de botar entre parênteses aí. Igualdade jurídica. Porque as pessoas falam em igualdade. Todo mundo vai comer, beber, vestir, morar na mesma casa. Não, isso já foi ultrapassado. Nós estamos falando de igualdade jurídica. O que é igualdade jurídica? Que todo mundo tenha oportunidades. Que todo mundo possa competir. Todo mundo tem a mesma oportunidade. Eu estudei da mesma forma que o indivíduo B. Porque eu estou satisfeito com a minha vida como é. O indivíduo B quer um pouco mais. Então ele vai seguir um pouco mais. Porque ele acha que não está bom. E por aí que segue. A questão é igualdade jurídica. E o direito é a liberdade de todos. Daí o termo liberalismo. Olha que beleza. Liberalismo. Eu sou liberal. Se você é liberal, o que você defende obrigatoriamente? Escreve para mim aí. Se você é liberal, você defende o que obrigatoriamente? Digite. A liberdade. Ponto. Esse papo de que eu sou liberal, econômico, conservador nos costumes é tolice. Certo? Que não entende o conceito de liberdade. Liberalismo é você defender a liberdade. Certo? Liberdade. Liberdade política. Liberdade econômica. Liberdade individual. Liberalismo é liberdade. Certo? Não dá para ser meio liberal. Não dá para defender meio a liberdade. Você é liberal ou não. Certo? A revolução científica desenvolvida no Renascimento Cultural e Científico teve um papel decisivo. Com um erro de gramática aí, né? Com um D aqui onde não devia. No desenvolvimento de conhecimento que vai impactar eventos como a expansão marítima, reforma protestante, entre outros. Então, veja, pós-Renascimento Cultural e Científico, nós vamos ver lá embaixo. Aí tem um linkzinho para discutir com vocês a Revolução Científica, né? O Copérnico, o Galileu Galilei, certo? Indivíduos que vão ter a vida ameaçada, comprometida pela igreja, por defenderem visões diferentes daqueles dogmas apresentados no período medieval. Certo? Então, o que essa Revolução Científica está fazendo é questionar esse dogma. E é importante. Eu fiz questão de botar a relação científica, porque infelizmente, na escola, a gente é muito... Deixa eu melhorar. A gente não amplia a discussão. Então, às vezes, você não percebe qual a importância da matemática. Para que eu estou estudando isso em matemática? Muita coisa não tem função nenhuma, eu concordo. Mas você precisa ampliar a discussão. Por que eu estou aprendendo física? Ora, muitas das discussões, das comprovações físicas, elas vão ser trazidas, ora, bolas, para o mundo do dia a dia, certo? Quando você prova, do ponto de vista da física, ou seja, cientificamente, que a Terra gira em torno do Sol e que existem forças atuantes ali, sei lá quais são as forças físicas. Se você estudou física, quem me ajuda? Velocidade, aceleração, peso, todas as forças físicas que atuam nesse movimento, favorecem esse movimento, produzem esse movimento. Então, você pode até dizer que a Terra gira em torno do Sol porque Deus quis. Tá, mas nesse movimento existem forças. Não dá para se negar a isso. Existem forças. E você traz isso para o seu dia a dia, para a sociedade. Sim, eu sou professor porque Deus quis. Beleza, mas se, contudo, entretanto, davia, se eu resolver me dedicar e estudar para um concurso público para ser o de todo tesouro, eu posso mudar de patamar, virar outro patamar? Posso. Eu vou abandonar a sala de aula para ser o de todo tesouro. Certo? Pronto, mudei de patamar. Certo? Eu fiz uma força. Eu usei da minha razão, da inteligência, da minha dedicação, do meu esforço, abdiquei de coisas para mudar. Percebe a diferença de leitura? Ah, porque Deus quis. Não, porque eu, enquanto indivíduo, fiz isso. Beleza. Beleza. Beleza, Luiz. Certo? Tranquilo aí? Entende essa ideia que o Renascimento Científico está apresentando? Então, a gente precisa começar a olhar para a matemática e para a física, não só como um monte de números e equações, certo? Que vão chegar a zero, menos um ou um, pura e simplesmente. As descobertas da matemática, da física, eles vão ser trazidas para o dia a dia. Eles vão ajudar a transformação social. Nós estamos falando online. Tudo isso que a gente está vendo aí é matemática. A gente precisa aprender a aplicar ciência no dia a dia. E a gente não consegue fazer isso. Não sei por quê. A escola precisa se adaptar. Quando eu falo em escola, não é o Castro Alves. É o sistema de educação para que você transforme a ciência em algo mais interessante. Certo? Eu aprendi física quando eu comecei a relacionar o que eu aprendi no ensino médio, quando eu pegava ônibus. Aceleração, velocidade máxima, velocidade constante. Quando eu ficava olhando isso, eu pegava ônibus todo dia, eu aplicava aquilo no meu dia a dia. Certo? E eu conseguia fazer relação das coisas. Mas segue-se. Certo? Está quase na hora desse sistema da Bloch. Presta atenção aí e me avisa. Vou mudar o slide. O iluminismo perpassa pela compreensão de uma série de fatores. Espera aí. Sem querer. Por uma série de compreensão de fatores. Quais são os fatores que a gente tem que entender desse iluminismo? O que a gente tem que estar antenado para isso? Qual o contexto da época? A gente vive o antigo regime. Sim ou não? O que é o antigo regime? Poder absoluto e mercantilismo. Existe liberdade política? Não. Existe liberdade econômica? Não. O que mais está acontecendo nesse contexto do século XVII para o século XVIII? Você já teve nesse século XVII, você vai ter a explanação de colônias por parte de algumas nações, por parte de alguns estados. portugueses e espanhóis estão explorando colônias, pondo em prática a medida mercantilista denominada metalismo, acumulando riquezas, certo? E são, no século XVVI, os países mais poderosos da Europa, portugueses e espanhóis. Você vai ter aí, no século XVII, a Reforma Protestante. O que que vem a ser a Reforma Protestante? Você divide cristandade aí entre católicos e protestantes, certo? Opa, eu acho que tem alguém querendo entrar. Vamos ver se bloqueou. Dá um tempinho aí, hein? Espera aí que eu vou começar de novo. Então, você está falando da Reforma, né? A Reforma vai dividir essa cristandade entre protestantes e católicos, né? E nesse contexto de tentativa de tornar-se absoluto, a igreja, seja uma ou outra, vai se aproximar desses reis e o que que elas vão exigir desses reis em troca de apoio? A defesa dessa fé, né? A defesa dessa fé. E é importante perceber isso. O Renascimento Cultural e Científico, no século XIV, XV, XVI, ele está defendendo o racionalismo, ele está defendendo o individualismo, ele está defendendo o humanismo. E esses valores renascentistas, eles vão dar base para o pensamento iluminista. Não tem como pensar em iluminismo ignorando o Renascimento Cultural e Científico. E o século XVII, apesar desse princípio, apesar do Renascimento Cultural, o Renascimento Cultural, está entre... Está entre... Está... Espera aí que estou fazendo perguntas aqui. Apesar do Renascimento Cultural, está entre em decadência, nós percebemos aí que o Renascimento Científico, no século XVII, ele está em pleno vapor, ele continua se desenvolvendo, certo? O que mais que a gente pode destacar nesse slide? Que as crises do século XIII e XIV vão favorecer esse antigo regime, que é o contexto que nós estamos discutindo. De que forma essas crises do século XIII e XIV vão favorecer esse antigo regime? Ora, a peste, a fome, as guerras, as revoltas camponesas, as jaqueris, elas estão pondo em risco esse mundo em que a gente vive, que a gente discute. Lembre, é a nobreza que faz a guerra. Então, se você tem guerra, essa nobreza está ficando enfraquecida. A nobreza vai ser afetada pela fome. A nobreza vai ser afetada pelas jaqueris. Essa nobreza precisa ser protegida, certo? Então, ela se aproxima do rei. A igreja precisa ser protegida, ela se aproxima do rei, certo? Então, essas crises favorecem o rei no sentido de que a nobreza, que detinha o poder descentralizado, centraliza o poder em cima de um único nobre, que é o rei, para que ele se garantisse os seus privilégios, certo? É importante perceber isso, que é o que nós estamos discutindo. A expansão do novo mundo, a expansão marítima, vai permitir, assim como o desenvolvimento comercial da Europa nessa época, o enriquecimento de uma parcela considerável da burguesia, que vai financiar esse poder absoluto do rei, certo? Seguindo. Você tem aí um slidezinho que está mostrando como que a sociedade da época estava organizada. Lembra, nós estamos discutindo de forma bem generalizada, essa sociedade apresentada, ela vai ser característica da França. Quando a gente estuda feudalismo, eu falei para vocês, vocês olham a história da França, você generaliza aquilo para a Europa toda. Existiam feudalismos, existiam estados absolutistas semelhantes, mas eles não eram iguais, certo? Eles tinham as suas especificidades, certo? Então, a sociedade, de uma forma geral, estava dividida da seguinte forma. Nós vamos caracterizar assim, em três estados. Primeiro, segundo e terceiro estado. O primeiro estado é o clero, o segundo estado é a nobreza, o terceiro estado é o restante da população. Camponês, burguês, trabalhador urbano, profissional liberal e qualquer outro grupo. E era esse terceiro estado que pagava os tributos que iam garantir os privilégios do primeiro e segundo estado. Esse é um dogma que o iluminismo vai questionar. Esse é um comportamento, uma prática que vai ser enfrentada pelas chamadas revoluções burguesas. Quando a gente for discutir revolução francesa, esse esquema vai voltar a ser apresentado para nós. Essa sociedade legitimada, certo? Para a época, ela vai ser destruída. O iluminismo vai destruir essa sociedade e construir uma sociedade baseada nos ideais da liberdade. Se alguém tiver dúvida, digita aí, por favor. Se quiser chamar a atenção para alguma coisa no slide, é só me chamar a atenção, beleza? Mediante esse contexto de transformações, o antigo regime vai estar sendo questionado, então, por esse movimento do ministro. Observem que o movimento do ministro, fiz questão de colocar isso no slide e chamar a atenção de vocês. Não é um movimento ateísta. Eles questionam a igreja, não a Deus. Vão haver indivíduos que vão questionar a Deus? Sim. Lembra, nós estamos vendo de forma bem geral. Mas a sua maioria questiona o comportamento da igreja e seus dogmas. Eles não estão negando Deus. Não é um movimento ateísta. Muita atenção nisso. Não é um movimento ateísta. Eles questionam a instituição. Certo? Questionou o poder divino dos reis. Quem garante o poder divino dos reis, se não a igreja? Os privilégios do clare da nobreza. E defendem a ideia de um governo constitucional. Certo? Defendem um governo com poderes limitados. Mesmo que fosse uma monarquia, você vai perceber que todos eles defendem governos monárquicos. Certo? Praticamente todos, quase todos defendem governos monárquicos. Certo? O reino não seria um poder absoluto. Seria um governo constitucional, com poderes limitados pela lei. Ampla liberdade civil. Eles defendiam o racionalismo, o cientificismo, anti-absolutismo, anti-clericalismo e defendiam as liberdades individuais. É importante observar isso aqui. A massa, a maioria das pessoas, era iletrada, analfabeta. A nobreza era analfabeta. A maior parte dos burgueses, era uma boa parte dos burgueses, era analfabeta. Certo? A maioria é levado de acordo com sua condição social. É como uma onda. Você joga uma afirmativa lá no zap da família e todo mundo repassa aquilo sem procurar saber se é verdade ou mentira. Não é assim que funciona? Você joga lá um zap. Isso é isso. E todo mundo reproduz aquele isso como se fosse verdade absoluta. Certo? Então as pessoas são levadas como uma onda. Você constrói determinadas verdades, repassa essas verdades, as pessoas se identificam com elas. Se visualizam aquelas verdades e representam e reproduzem aquilo como se fosse algo inquestionável. Mas é importante observar que você não pode ver nobres, burgueses, clérigos, como se fosse um paralepípedo, um bloco só. Quando você fala em nobre, você está falando em alta nobreza, média nobreza, pequena nobreza. Quem é a pequena nobreza? É um nobre que é nobre só de nome. Ele não tem nada. Ele não tem terras. Ele tem estirpe de nobre. Eu sou o senhor Paulo. Olha só as terras. Não, eu não tenho terras nenhuma. Eu só sou nobre, mas eu não tenho posse. Certo? Lembra disso ano passado? Ah, o clero. Você tem o alto clero, bispo, arcebispo, papa. E você tem o padre, o frade, o cara que está lá na vila, passando fome, sendo vítima da peste, assim como o cidadão comum, o camponês. Certo? A burguesia é a mesma coisa. Você tem o grande banqueiro, o dono do banco, aquele cara que é podre de rico, o financista. E você tem o seu Zé, dono da mercearia. Você tem o seu João, que tem uma empresa de consertar ar-condicionado. Você tem o seu fulano, que tem uma metalúrgica. Certo? Ah, eles são burgueses? São. Mas o interesse do dono do banco é diferente do interesse, das perspectivas do seu Zé e do seu João. Eles são burgueses, mas os mundos deles são diferentes. O mundo deles são diferentes. É importante perceber isso. O dono do banco está pouco se lixando com o seu Zé e com o seu João. Eu não quero nem saber. Apesar de todos eles serem alocados dentro desse bloco aí, burguesia. É muito importante perceber isso. Certo? É muito importante perceber isso. Ah, a própria camada popular. O Marcos já está dentro. Deixa eu ver se está bloqueado ainda. Vamos ver. Não, para mim aqui está desbloqueado. Ainda tem esse problema com ele. O meu não tem problema aqui, não. Vê com o Marcos. Pede para ele rever o que está acontecendo. Para mim aqui está desbloqueado. Beleza? Então é importante ver que você não pode analisar a partir de blocos. Beleza? Você tem que conseguir enxergar esses diversos interesses que atuam dentro desses grupos sociais. Até para entender as revoluções que nós vamos discutir mais aberto. Certo? Beleza? Alice, vê se o Marcos conseguiu. Qualquer coisa você me avisa. Vamos seguir. Ah, beleza. Esse slide é só para você visualizar fotos e ter uma ideia de 500 indivíduos. Observa que muitos deles usavam codinomes. Está aqui. O Voltaire não se chamava Voltaire. Ninguém precisa ficar preocupado em falar o nome correto. Eu também não sei falar francês e mal ou mal inglês. Então é importante você conseguir identificar o nome e o que as pessoas diziam. Certo? Ou defendiam. Não fica preocupado em reproduzir o nome de forma correta. Ai, como é que fala Voltaire? Voltaire? Como é que se fala? Do jeito que você entender. O importante é entender, compreender o discurso do indivíduo. Beleza? Então, sem vergonha de fazer a pronúncia do nome. Uma vez ouvindo o nome correto, aí você passa a aplicar o nome correto. Certo? Então, sem esse medo. Lembre-se que é um espaço democrático. Alguns pensadores, então tem o Voltaire, o Diderot, o Dallambert, o Mottesquieu, o Rousseau, o Adam Smith, David Ricardo, o Locke. Percebe que eles são apresentados para os senhores franceses ou ingleses. Vê? Você não está vendo nenhum russo, você não visualizou nenhum italiano nesse momento, nenhum português, nenhum espanhol, nenhum holandês. Observa a nacionalidade dos indivíduos. Onde estão os centros de pensamento, de reflexão? Use o ministro especificamente. O John Locke, obra de destaque, segundo tratado sobre o governo civil. É a única obra dele? Não. De destaque. Só para dizer que não falei de obra nenhuma de vocês. O Flávio, em filosofia, e o professor Josimar, de sociologia, devem aprofundar as discussões. Por isso que é importante você entender todo esse contexto que nós estamos discutindo, para inseri-los na discussão das outras disciplinas. Eu estou tentando, o máximo possível, promover essa interdisciplinaridade com os senhoritos e senhoritas. Está aí. O destaque do Locke, que ele defendia, em sua essência, ele vai defender a ideia de que um homem nasce com direitos inalienáveis. Como assim inalienável? Alguém tem direito? Alguém tem ideia do que seja? Inalienável? Digita aí. O que é inalienável para você? Direito inalienável. Como assim? Digita. O que você entende por direito inalienável? Que não dá para controlar? Não. Isso. Que nasce com o indivíduo. Você não pode tirar. É direito seu. Certo? É direito seu. Viu a diferença, Guilherme? Isso aí. Ele não pode ser tirado. É seu. Beleza? Não, não se incomoda se você errou. Não. Não existe isso. Isso é um espaço democrático. Não há problema. Lembra. Nós estamos aqui para consertar e discutir. Beleza? Vamos debater o tema. Direito alienável. Ou seja, nasce com você. Você tem direito à vida. Você nasce com o direito à liberdade. Você nasce com o direito à propriedade. E observa que isso também é importante atentar para isso. Quando ele diz que o homenagem com o direito à propriedade, essa propriedade não é só a propriedade material, a terra, por exemplo. A vida é sua propriedade. A liberdade é sua propriedade. Vamos ampliar esse conceito de propriedade. Beleza? Não é só a propriedade material. Ah, você tem direito à terra. Não. A liberdade é sua propriedade. A vida é sua propriedade. O direito à felicidade é uma propriedade sua. Você não pode abrir mão disso. Certo? O governo existe para preservar esse direito. Atenta para isso. Porque essa é a base, ou uma das bases, do contrato social que ele vai elaborar. Certo? O governo existe. Para que existe governo? Para preservar esse direito. Ou esses direitos alienáveis. Certo? Se algum governante tentar se apropriar desse direito, qual o dever do cidadão? Se rebelar. Você deve se levantar contra qualquer um que tente tirar de você esses direitos. A liberdade. A vida. Certo? A essa propriedade. Certo? Você deve se levantar contra. Você não tem o direito, vamos colocar assim, parece meio contraditório, né? De abrir mão desse direito, que é a sua liberdade. Por que você vai abrir mão da sua liberdade? Por que você vai abrir mão da sua liberdade? Em nome de que você vai abrir mão da sua liberdade? Ah, em nome da vida. Como assim? Então, se você não abrir mão da liberdade, você vai morrer? Vão te matar por isso? É isso que você está querendo me dizer? É uma reflexão, né? Quais são os argumentos utilizados para limitar a liberdade da gente? Existem. A nossa liberdade é limitada para que a gente possa viver em sociedade. É uma discussão que vai ser produzida. A liberdade é limitada para que a gente possa viver em sociedade. Não é porque eu sou livre, por exemplo, que eu vou fazer uma live para os meus alunos pelados. Eu não posso fazer isso. Eu vivo em sociedade, eu tenho que respeitar os direitos das pessoas de não ter uma visão tosca como essa. Eu pelado na frente de uma câmera, concorda? Certo? Não é porque eu sou livre que eu vou apresentar uma aula bebendo ou bêbado, né? Uma bebida alcoólica, por exemplo. Isso vai contra os padrões estabelecidos para que a sociedade se desenvolva de forma justa. Vamos colocar assim. Então, é importante perceber isso. Eu sou livre, mas a minha liberdade precisa respeitar o espaço da liberdade do outro. A gente tem que estar atento a essa discussão, que é uma discussão mais profunda. A gente vai produzir mais à frente. Ou em outros momentos. Defende uma monarquia constitucional. É importante perceber. Ele não defende o fim da monarquia. Ele defende o fim da monarquia absoluta. O poder monárquico, ou seja, o poder do rei, é fruto de um pacto social. Um contrato entre o povo e o governo, regido por uma constituição. Muito importante isso aqui. Olha o contrato social aqui do Locke. É uma relação entre povo e governo, onde existe uma lei. E o governo não pode passar por cima dessa lei. O que essa lei vai garantir ao povo? Esses direitos alienados. Que o rei não pode tirar. Certo? Defesa do empirismo. O que é o empirismo? O cientificismo. É preciso provar. Quando ele defende o empirismo, ele está questionando o quê? Os dogmas da igreja. Concorda? Aqueles dogmas medievais. Ele está questionando isso. Então você precisa provar o que você está apresentando. Certo? O homem, segundo Locke, nasce como uma tábula rasa. E é preenchido pelo meio de cerca. Ou seja, você nasce como uma folha em branca. E essa folha em branca é preenchida. Lembra a discussão do ano passado? Endoculturação. Então, a culturação, o que é a endoculturação? Lembra? São todas as informações que você recebe pelo bem que você vive desde criança. O porquê que você acredita no que você acredita. As verdades. As suas verdades. Onde você construiu as suas verdades. Esses espaços foram preenchidos por comportamentos, por discursos, por vivências que você tem ao longo da sua vida. Dos grupos que você pertence. E você vai sendo preenchido. De acordo com sua maturidade. De acordo com seu acesso à criticidade. Algumas dessas verdades serão questionadas. Você vai mudar de pontos de vista relacionados a alguns aspectos. E vai reforçar outros. De acordo com o John Locke. Isso é a construção do indivíduo. Certo? Você é fruto do meio em que você está inserido. Certo? Se alguém quiser fazer algum comentário. Por favor, se manifeste. Outro pensador. O Montesquieu. Certo? Obra de destaque. Cartas persas. Você acha? Tanto essas obras que eu estou citando para os senhores. Nos slides. Você consegue baixar todas elas. Caso alguém tenha interesse. Pela internet. Você tem essas obras gratuitas. Ah, são livros muito grandes. São muito densos. Muito complexos. Eu tenho dificuldade de entender. Você consegue identificar também resenhas. Resumos. Obras resumidas. Certo? Para você ter um pequeno acesso ao que esses indivíduos desenvolveram ao longo de suas vidas. Certo? Se alguém tiver interesse é só pesquisar no Google. Até no YouTube tem vários professores, filósofos que apresentam esses pensadores de forma mais profunda. Se você se interessar. Obra de destaque do Montesquieu. Cartas persas e o espírito das leis. Que é talvez o de maior destaque. O que ele defende? Olha que beleza. Ele defende a divisão do poder em três poderes. Executivo, legislativo e judiciário. Que se equilibram. Se fiscalizam. Impedindo posturas autoritárias. Você visualiza isso no mundo de hoje. Ou não. Quando você olha para a nossa organização política. No Brasil atual. Você vê o poder dividido em três poderes. O executivo. Que executa a lei. O legislativo. Que elabora a lei. E o judiciário. É que fiscaliza a execução dessa lei. Dessa forma você impediria os abusos do executivo. Todos estão submetidos à lei. Ninguém está acima da lei. É importante você perceber. Num poder absoluto. Deixa eu botar aqui. Aqui está o rei. Aqui está a lei. Certo? A lei está abaixo. Certo? Na proposta dos iluministas. Você fez isso aqui. O rei não está acima. Da lei. Certo? Ele não está acima da lei. Ele tem que respeitar a lei. Certo? Seguindo. Voltaire. Gosto muito do Voltaire. Cartas filosóficas. Cartas inglesas. Tratado sobre a intolerância. O que o Voltaire vai defender. Basicamente. Ele vai defender a liberdade religiosa e de imprensa. Ele vai defender a liberdade de expressão. Com base no que foi redigido por ele. Defendido por ele. Vão imputar a ele a frase. Não concordo com nada do que dizeis. Mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. Ou seja. Não é porque eu discordo do seu pensamento. Que eu vou impedir você de pronunciá-lo. Certo? Porque você tem direito de expor o seu pensamento contrário. É importante perceber isso. Certo? Então a defesa do Voltaire é a liberdade de expressão. Certo? Uma defesa fundamental dele. Crítico ferrenho de fundamentalismos, fanatismo das tradições. Para ele, o fanático nada mais é do que o idiota. O fanático é aquele indivíduo que segue verdades sem questionar aquelas verdades. Ele apenas segue. É o boi no matadouro. Certo? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu estou indo? Por que eu estou indo? Por que é que é agora? Então ele critica toda a forma de fundamentalismo, fanatismo. E não é só fanatismo religioso, não. Fanatismo político. Ah, você pode levar o fanatismo para outra vertente, para ficar mais claro. Por exemplo. Aquele indivíduo que briga, mata e agride por causa do time de futebol. O meu time é o melhor de todos e quem falar mal dele eu quebro. Isso é fanatismo. Concorda? O cara que agride porque alguém falou mal da banda de música que ele curte. Se alguém falar mal do meu anime, eu agrido. Isso é fanatismo. Há um indivíduo que não consegue conviver com o contraditório, com a opinião diferente da dele. O Voltaire questiona isso de forma veemente. Combate a superstição. O superstitioso para ele também é um idiota. Certo? E ele vai defender a ideia de despotismo esclarecido. Ele defende essa ideia de despotismo esclarecido, mas ele se frustra quando ele vê a experiência. O que que vem a ser despotismo esclarecido? Está explicado nos slides, mas vamos antecipar. Alguns filósofos, inclusive o Voltaire, acreditavam que se o monarca fosse iluminado, esclarecido, tivesse acesso ao conhecimento filosófico e das ciências, esse filósofo iria promover a sua sociedade. E uma vez que ele promovesse a sua sociedade com base no esclarecimento, com base nas luzes, negando o obscuritismo, esse monarca iria promover o desenvolvimento da sua sociedade, conduzindo à felicidade. O que que vai ser percebido pelo Voltaire? Que muitos filósofos, ao fazerem uso do conhecimento iluminista, ao serem esclarecidos, vão fazer uso desse conhecimento, não para libertar a sua sociedade, mas para tornar os seus súditos ainda mais dependentes deles. Ou seja, para ampliar o poder que eles detinham sobre o povo. Daí a ideia de despotismo. Despotismo dá a ideia de tirania. Tirania, a verdade é a verdade do tirano. É um déspota esclarecido. Então, conhecendo a sociedade, ao invés de produzir a liberdade, ele vai reforçar o controle sobre essa sociedade. Certo? Está claro? Manifeste-se, por favor. Pós-Voltaire, o Rousseau. Principal obra, discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens. Muito boa a obra. Defesa da democracia, entre aspas. Eu vou chamar a atenção. Qual foi a última vez que vocês ouviram falar em sala de aula sobre democracia? Em Grécia. Antiguidade clássica. Olha quanto tempo se passa. Antiguidade clássica, Grécia. Antiguidade clássica, antes Cristo, sem falar em democracia. Não vamos voltar a falar em democracia agora, século XVIII. É muito tempo. É muito tempo. Certo? Por que a defesa da democracia? Porque para o Rousseau, o poder emana do povo. O poder é a vontade do povo. Certo? Todo poder emana do povo. Isso é um discurso democrático. Certo? Todo poder emana do povo. A quem, Yasmin, o Voltaire vai defender o absolutismo monarca? Não. Não é que ele vai defender o absolutismo monarca. Ele defende a ideia de que esse monarca, esse monarca, se ele fosse esclarecido, se ele tivesse acesso ao conhecimento, se ele buscasse a informação filosófica, ele conduziria o seu povo ao progresso e à felicidade. Certo? Então, esse monarca, ele deveria ser ilustrado, iluminado. Ele deveria estudar. Alguém deveria explicar para ele como que a sociedade funciona. O que vai acontecer? Alguns monarcas de posse desse conhecimento, ao invés de promover a liberdade e o progresso, vão usar esse conhecimento para se tornar ainda mais absolutos, para controlar ainda mais a população. Percebe a diferença? Por isso, eles serão chamados de déspotas esclarecidos. Eles são tiranos, absolutos, mas iluminados, vamos dizer assim. Tiveram acesso ao conhecimento. Melhorou? Beleza? Tentando ser bem objetivos e simples. Beleza? Então, o Rousseau está defendendo a vontade geral do povo. Ele vai defender a teoria do bom selvagem. Qual é essa teoria do bom selvagem? Ele vai dizer que na sociedade selvagem, todo mundo era igual. Todo mundo vivia de boa. Não havia guerras. Porque todo mundo usufruía do que a natureza oferecia. Então, todo mundo comia, todo mundo bebia, todo mundo vivia. O ser humano, o Rousseau, ele é naturalmente bom. Olha só, percebe que é diferente da outra leitura que nós vimos do Lá, que é onde o homem nasce numa folha em branco. O Rousseau está dizendo aí que o homem é naturalmente bom. É a sociedade que o corrompe. Ou seja, ele se torna mal. Porque a sociedade o corrompe. Como que a sociedade o corrompe? A desigualdade corrompe o homem. A escravidão corrompe o homem. A tirania corrompe o homem. O tolimento das liberdades corrompe o homem. Então, o homem é levado a produzir ações consideradas pela sociedade como algo ruim por culpa dessa própria sociedade. Ou seja, o homem nasce bom. Ele é corrompido. O Rousseau não está nascendo aí uma folha em branco. Certo? Não está nascendo aí uma folha em branco. É importante observar essas diferenças. Certo? Quando é que essa sociedade se transforma? Para o Rousseau, esse desvirtuamento do homem se dá com a inauguração da propriedade privada. No dia em que alguém cercou a terra e disse essa terra é minha e todos os outros se calaram ou não se incomodaram com aquilo, o problema teve início. Teve início aí o que ele vai chamar de desigualdade e dominação. Ah, você está dizendo que Rousseau inventou o comunismo e o socialismo? Não. Estou dizendo nada disso. É claro que comunistas e socialistas vão beber da água do Rousseau. Vão ler o Rousseau. É óbvio. Mas você não pode dizer que o Rousseau é comunista, socialista, petista ou coisa do tipo. Beleza? Ele está fazendo uma análise. Para a análise, a desigualdade surge com a inauguração da propriedade privada. Certo? A propriedade privada vai dar origem à desigualdade e dominação e isso corrompe o indivíduo. Certo? É importante perceber isso. Porque se você fizer uma análise mais profunda, o Rousseau e o Voltaire vão se opor. Os documentos mostram cartas, um escrevendo carta para o outro, questionando seus pontos de vista. O Voltaire vai dizer que quando lê o Rousseau, ele tem a sensação de que os homens deveriam voltar a se locomover sobre quatro patas. Ou seja, viver como bichos e animais. É muito legal a discussão entre os dois. É muito enriquecedora. Recomendo, se alguém puder ou tiver a disposição de ler, a discussão entre Rousseau e Voltaire. São contemporâneos. Bem legal e vale a pena ver essa discussão. O Rousseau é o mais radical de todos. Certo? Ele é o mais radical de todos. Quando ele fala que todo poder emana do povo, através do voto, ele é o filósofo iluminista mais radical de todos. Nós vamos ver os iluministas presentes em várias revoluções burguesas. Quem nós menos vamos ver é o Rousseau, por causa dessa radicalidade dele aqui. A ideia do voto. Os enciclopedistas, o Diderot e o D'Alembert, a enciclopédia, quando eu tinha a idade de vocês, ostentação era ter uma básica. Pergunto ao pai de vocês como é que é. Todo mundo queria ter a básica. O cara passava de porta em porta oferecendo aquele monte de livro bonito, cheiroso. Aí todo mundo queria ter a enciclopédia, mas nem todo mundo podia, porque era caro pra caramba. Era a básica e uma caixa de lápis de cor com 24 cores. Era o ápice da ostentação de um aluno de ensino médio, de colégio público. Era ter a enciclopédia em casa e uma caixa de lápis de cor com 24 cores da Faber-Castell. Era o ápice. Era o iPhone de hoje, pra você ter uma ideia. Qual o objetivo da enciclopédia? Era um compêndio com todos os saberes desenvolvidos. Sua avó tinha deixado ninguém pegar. Era assim mesmo, era ouro. Você pode olhar, pra olhar você não precisa tocar, você vê com os olhos. Era assim que eles falavam com a gente. A enciclopédia tá ali, você pode olhar, botar a mão nela não. Se quiser ver eu te mostro. Aí eles pegavam e folhavam e mostravam pra gente, desse modelo. A enciclopédia, então, o objetivo era um compêndio com todos os domínios humanos. Um material onde as pessoas teriam acesso a todas as discussões. A ideia era acessar as pessoas, essas informações. O problema é que o acesso não era simples. Porque as pessoas não sabiam ler, a massa não sabia ler e tinha custo. Certo? Pretendia criar um cidadão esclarecido e empreendendo críticas às concepções da época. Esse era o objetivo dos enciclopedistas. Os filósofos que nós citamos anteriormente terão participação nessa enciclopédia. Você vai encontrar ali escritos daqueles filósofos na enciclopédia do Diderot e da Lambert. O despotismo, a gente discutiu o que eram os despotas. Tá aí, é importante perceber isso aqui. Muitos países que utilizaram dessa prática despótica estavam atrasados em relação a outros. Vamos ver que países estavam atrasados em relação. Quem é a referência para nós? É a Inglaterra, tá? A referência para nós é a Inglaterra. Que países estavam atrasados em relação à Inglaterra? A Áustria, a Rússia, a Prússia. Não confunde Prússia com Rússia. A Prússia vai virar Alemanha. Portugal, destaque aqui, o primeiro-ministro português, o Marquês de Pombal, que vai ter uma atuação importante na sociedade brasileira, principalmente na época da exploração do ouro, que nós vamos discutir na Apostila 2, Sociedade Mineradora Brasileira. Nós vamos falar desse cara aqui, o Marquês de Pombal, déspera. E a Espanha, observa o que eles fizeram. A partir do pensamento iluminista, o Marquês de Pombal, via o rei José, e o Aranda, via Carlos III na Espanha, expulsam os jesuítas do reino e das colônias. Expulsam os jesuítas do reino e das colônias. Por que estão expulsando os jesuítas? Porque as pessoas, ao invés de trabalhar e gerar riqueza na colônia para a metrópole, estão ensinando as pessoas a rezar, esperar o milagre cair do céu. Isso não vai contra o princípio do ministro. O problema não está entre rezar e pedir a Deus socorro. Está entre ficar preso a isso. A explicar tudo a uma força metafísica. O problema está aí. O problema não está em crer em Deus. O problema está em justificar toda a condição, tudo que existe a Deus. Se eu sou fruto da vontade divina, pouco me cabe fazer. Minha vida vai mudar quando Deus quiser. Quando você entra nas áreas mais humildes, você vê isso nas pessoas. Quando Deus quiser, minha vida melhora. Ou seja, ela ignora que o Estado deveria usar os impostos, os recursos que nós pagamos, para transformar a sua realidade. Mas como ela não consegue enxergar isso, porque tudo que ela aprendeu, a verdade construída nela, é que ela é fruto de uma vontade divina, ela não se mobiliza, ela não se levanta, ela não questiona. Ela aceita a sua vida. Esse é o problema. E é isso que o iluminismo está questionando. Os economistas. Suisiocratas defendem o princípio do laissez-faire, laissez-passer. Deixar e fazer, deixar e passar. Vamos explicar daqui a pouquinho. Criticando o mercantilismo e defendendo a ideia de que toda riqueza vem da terra. Toda riqueza vem da terra para os suisiocratas. Eles defendem a economia voltada para a agricultura. Importante isso. Os liberais concordam com os suisiocratas. Aonde que eles concordam? Aqui, no laissez-faire, no laissez-passer. Eles também criticam o mercantilismo. Divergindo da origem da riqueza. Para os liberais, a riqueza não vem da terra, vem do trabalho. Aí você pode perguntar, mas para tirar a riqueza da terra, não tem que trabalhar? Tem. Vamos ver daqui a pouquinho essa diferença. Os suisiocratas. O François Kessnay, Turbot, Mirabour, Dupont, Gournets. Lembra? Não sei falar francês não, nem vocês. Se preocupa não. Eu falo Gournets porque tinha uma maionese no nome Gournets que era rival da Helmert. Então, para mim é Gournets. Certo? Aqui, olha. Gournets é o autor da frase laissez-faire, laissez-faire. Le monde va de lui, mê mê. Deixar e fazer, deixar e passar. O mundo vai por si mesmo. Ou seja, o Estado não tem que interferir na economia. Está aqui, olha. O Estado não interfere na economia. Isso é um discurso liberal, anti-mercantilista. Certo? É como se a economia encontrasse solução para os seus problemas. Por que o Estado tem que definir? O que eu vendo? O que eu compro? Para quem? Quando? O Estado não tem que interferir nisso. A economia, o produtor que deve decidir isso. E vai criticar a tributação, os impostos, os altos impostos. A questão é, para que servem esses impostos? Para garantir os privilégios da aristocracia e da igreja. Para os fisiocratas, toda riqueza vem da terra. As atividades agrícolas são fundamentais. E é a partir da produção agrícola que você vai ter o desenvolvimento do comércio e da indústria. Sem a agricultura não haveria nada. Essa é a percepção dos fisiocratas. Para os liberais, destaquei para Adam Smith, a principal obra dele é a Riqueza das Nações. Você acha também para baixar na internet. Considerado o pai do liberalismo. O princípio, lés-fé, lés-passé. Concorda com o princípio fisiocrata. Deixar e fazer, deixar e passar. E vai desenvolver a metáfora da mão invisível. Ah, existe uma força invisível que regula o mercado. Então, existem problemas econômicos. Por exemplo, ninguém está comprando feijão vermelho. Por que ninguém está comprando aquele tipo de feijão? Ninguém está comprando feijão porque ele está caro. O que a economia tem que fazer para vender aquele feijão? Olha, quem vende feijão vai buscar alternativas ao feijão. Ou vai parar de vender o feijão ou vai vender o feijão por um preço mais barato. Ou seja, o Estado não precisa ir lá e obrigar o vendedor de feijão a vender mais barato. O comerciante vai fazer isso. É isso que essa mão invisível é acreditada. Existe uma força que vai dirigir naturalmente resolver os problemas da economia. Existe um problema econômico? Existe. Ah, o Estado tem que agir. Não, o Estado não precisa agir. O Estado não precisa se meter. O sistema, o meio econômico vai encontrar uma solução. Está claro isso? Importante perceber isso. O Estado vai poder intervir do ponto de vista do liberal, não confundir liberal com neoliberal, é uma outra linha que vai beber dessa água, mas não confundir. Se for para prevenir injustiça, opressão, ou para incentivar a educação e saúde pública. A fonte de queijo não é terra, mas o trabalho. Como assim? Eu tenho dez indivíduos trabalhando numa terra, certo? Esses dez indivíduos vão exercer várias atividades. Várias atividades. Um mesmo homem vai fazer várias funções. Ele vai lavrar a terra, vai jogar semente, ele vai jogar água, ele vai colher, ele vai limpar a semente. Ou seja, ele faz uma série de atividades. E vai receber um salário X por isso, certo? E no final, esses dez homens vão ter produzido X quilos daquela produção. O que o Adam Smith defende? Dentro de um contexto inglês que se vivia na época, onde a Revolução Industrial já aconteceu, está em desenvolvimento, certo? Existe muito desemprego, existe um problema social que é o desemprego. Existe um problema social que é a pobreza. Ele alia as duas coisas. O que ele diz? Bom, essa atividade desenvolvida por dez homens poderia ser desenvolvida por trinta homens recebendo salário. Aí você pode questionar, pô, mas antes ele pagava para dez, agora ele paga para trinta. Ele está gastando muito mais dinheiro com salários. Em tese, certo? O que ele vai fazer? Ele vai reduzir esse salário, certo? Desses dez e vai pagar um salário menor por trinta. Mas mesmo assim, esse salário menor vezes trinta ainda é maior do que se fosse pago só para os dez. Sim, mas quando você pegar a produção desses trinta, ela vai ser no mínimo três vezes maior do que é desenvolvida por aqueles três indivíduos. Ou seja, a divisão do trabalho vai reduzir. Ou melhor, a divisão do trabalho vai reduzir o desemprego, que está gerando emprego. No nosso exemplo, que nós geramos 20 empregos. E vai aumentar a riqueza do produtor. Aumentando a riqueza do produtor, ele paga mais impostos proporcionalmente para o Estado. Ou seja, a riqueza aumentou. Não só porque eu trabalhava na terra, mas porque eu dividi o trabalho. Eu gerei o trabalho. E se eu gerei trabalho, eu gerei emprego, eu estou combatendo um problema social. O liberalismo é uma doutrina social, sim. É uma doutrina social. Ele está combatendo o desemprego, mas podemos questionar o impacto disso. Certo? Vai defender a livre concorrência. E a lei da oferta procura. O que ele vai chamar de lei geral? O que é a livre concorrência? Ah, eu vendo caneta azul. O outro fulano também vende caneta azul. Quem vai vender mais caneta? Quem vender pelo melhor preço. A melhor caneta pelo menor preço. Pelo melhor preço vai ser o mais vendido. É aí que a mão invisível está atuando. Certo? Você vai procurar o melhor produto pelo melhor preço. Certo? O padeiro que fizer o melhor pão pelo melhor preço vai vender mais pão. Certo? Lei da oferta e procura. Eu vou procurar o melhor para mim. Certo? O interesse individual é o motor das ações humanas. Eu vou comprar aquilo que for melhor dentro do que eu posso pagar. Certo? Essa é a proposta liberal do Adam Smith. Outros liberais aí. Só para dizer que nós não falamos dele por causa da nossa hora. Nossa, passou muito de pressa. Já são 10 e 25. O Stuart Mill. O Flávio vai discutir com os senhores. Ele é um liberal utilitarista. Observe que ele critica os efeitos do capitalismo. Certo? Porque ele entende que esse sistema condenava os trabalhadores a uma existência miserável. Não. Ele não é socialista. Ele é utilitarista. Você vai discutir isso em filosofia. O Thomas Maltes devolve a teoria onde viu o crescimento da população em PG. Lembra a matemática? PG. 2, 4, 8, 16, 32, 64. É assim que cresce a população. No PG. Mas a produção de alimentos cresce em PA. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, produz-se muito mais gente do que alimentos a cada 25 anos. É a conta que ele vai fazer. Ou seja, a cada 25 anos você tende a ter uma crise alimentar. Falta comida para as pessoas. Como é que você vai chegar para a sociedade? De quem é a culpa do problema, então? Do pobre. Como assim é a culpa do pobre? O pobre não para de se produzir. Você já ouviu isso na rua? Olha lá, fulana. Não tenho o que comer. 5 filhos e aprendem outro. Você já ouviu esse discurso social? Você trouxeram a culpa para o pobre. Ah, vive grávida. Para quê? Cheio de filho. Para quê? Como assim? Aonde o Estado deveria atuar? Ah, educação familiar. Buscar um controle de natalidade. Explicar para aquele indivíduo a relação das coisas. Certo? O discurso do Tomás Maltos vai favorecer um discurso de culpabilização da pobreza. Como se o pobre fosse culpado pela sua desgraça porque ele tem muitos filhos. Filhos que ele não consegue sustentar. Se ele não consegue sustentar, a tendência é que esse indivíduo fique à margem. Ficando à margem, ele pode ser absorvido pela criminalidade. Certo? E aí todos os problemas sociais que advêm. Certo? Então, Maltos, o discurso dele tende a criminalizar, a culpabilizar os indivíduos mais pobres. O David Ricardo vai defender a lei ferra de salários. Ele vai dizer o seguinte. O trabalhador ganha muito pouco. Se você aumentar o salário dele, não vai ser um aumento considerável. Vai ser muito pouco. Ou seja, esse aumento que você vai dar, não vai transformar a vida dele. Não vai fazer dele um indivíduo diferente. Logo, o indivíduo deve receber o suficiente para continuar trabalhando. Porque continuar trabalhando, ele vai estar gerando riqueza para o empresário. O empresário pode ampliar as suas empresas, gerando mais emprego. Ou seja, você amplia a riqueza desse empresário. Logo, você amplia a carga tributária que esse Estado vai receber, podendo investir em mais desenvolvimento. Ele vai defender o que se chama de lei férrea dos salários. Você deve receber o estritamente necessário para continuar trabalhando. É mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje. Você está abrindo um monte de seus direitos trabalhistas para ter emprego. O seu emprego dá para você fazer o quê? Comer, beber, dormir, pagar o transporte público para ir e voltar do seu trabalho todo dia. Então, você está recebendo o suficiente para continuar trabalhando. Graças a Deus, não é assim? Segue. O movimento iluminista vai arquitetar as bases que vão destruir o antigo regime via revoluções burlesas. Observe o contexto apresenta a liberdade ao carro-chefe. E aí, para a gente pensar, o iluminista vai defender, ou a maioria dos iluministas, que a liberdade vai levar ao progresso e esse progresso vai conduzir à felicidade. Vocês concordam com isso? É para se pensar nisso. O movimento iluminista é a base do pensamento contemporâneo atual. Se você abrir a nossa Constituição, você vai relar os ideais iluministas presentes nela. Todo mundo é livre. A liberdade está garantida na nossa Constituição. Ela está garantida. Está lá. É um pensamento iluminista presente na nossa Constituição. O Rousseau vai discordar dessa frase. O Voltaire crê nessa frase. O Rousseau vai discordar. O Rousseau vai dizer assim. A liberdade é fundamental. Ela é excelente. Fantástico. Certo? De fato, a liberdade gera o progresso. Mas o progresso está gerando o quê? O progresso está gerando itens. Está gerando bens de consumo. Todo mundo consegue consumir da mesma forma? Todo mundo tem acesso a tudo que o progresso produz? As pessoas que não têm acesso ao que o progresso oferece, são respeitadas pela sociedade? Essas pessoas que não têm acesso, têm respeito? Se elas não têm respeito, elas são felizes? É a proposta da reflexão. Certo? Yasmin, o capitalismo vai deitar no discurso liberal. Ele vai pegar esse discurso aqui e vai abraçar. Isso aqui é meu. A burguesia se apropria desse discurso. Certo? Consequentemente, o capitalismo se apropria desse discurso de liberdade. Certo? Então, o progresso vai gerar a felicidade. A pergunta é o que é felicidade para as pessoas? Quem tem acesso a essa felicidade? Certo? O que é ser feliz? Aí é uma discussão mais ampla de cunho filosófico. A liberdade leva o progresso. O progresso é a felicidade. O que nós estamos chamando de felicidade? O simples fato de ser livre? Quem não tem acesso a esses bens... Aí lembra da discussão passada sobre itens de distinção social. Quem não tem acesso é respeitado. Se não é respeitado, é feliz. É uma discussão para ser feita. É uma reflexão individual para cada um. Pensa nisso. A gente discutir quando a gente voltar em sala de aula. Beleza? Tranquilo? Aí, só as aulas do positivo. É importante que vocês vejam. Porque ele está corrigindo todos os exercícios da apostila. E vai comentar alguns do caderno de atividades. É importante ver esses vídeos. E não ignoram. Certo? Não ignoram. E aí vem os exercícios. Vocês têm aula agora de mais algum conteúdo? 10h30, por favor? Porque a nossa aula é até 10h30. Vocês têm algum? Então, vamos discutir rapidinho. Eu tenho aula 11 horas com o primeiro ano. Nem online eu consigo cumprir o horário. Macacos me mordam. Sim, ninguém me aguenta. É... É... Tem... Né? Bom... Meu Deus do céu. Veja só. A primeira atividade que a gente está pedindo aí... É o exercício da página 55 da apostila. Vamos ver lá o que ele está discutindo. Ele está pedindo. É simples. Você percebe... Você percebe... Você pertence a algum grupo de leitura ou de discussão? Você é simplesinho. Você pertence a algum... A escola tem um grupo de leitura. Não sei se vocês sabem. Né? Se liga... Nessa história é o que? É o site? Ou Risa? É um site isso? Ah, um canal do YouTube. Sim. 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 É... Eu sugiro um outro. Chama Politize. Deixa eu achar aqui. Politize. É bem legal também. Mas ele é mais técnico. Certo? Mas para quem tem interesse... É politize.com.br. É politize.com.br. Quer dizer... É um site legal também. Vale a pena. Não sei se você já conhece. Vale a pena ver esse site. Então... É importante pesquisar. Eu nas minhas redes, volto e meia, eu tento postar links das revistas que eu leio. Links para baixar livro. Quem me acompanha deve estar sempre vendo isso. Sempre posto revistas. Textos. Então, o exercício diz aí. Se você pertence a algum grupo de leitura, a escola tem um, um clube de leitura. Sugiro que os senhores comecem a participar. Tem um número interessante de participantes. É uma forma interessante de ser inserido nesse processo de discussão. No Brasil, sempre foi possível promover discussões e amplos debates? Sim ou não? Não. Nós vivemos aí um momento de trevas da ditadura, de 64 e 85, onde você não podia produzir amplos debates. Se você falasse assim, na ditadura não tinha essa violência toda. Claro que não tinha. Era proibido passar na televisão. Você não via as coisas ruins da ditadura. Era censurado. A gente precisa ter essa noção para entender quando se fala de ditadura. Parece que aquilo era um paraíso. Claro. Não passava as coisas ruins na televisão. E quando passava, o inimigo estava identificado quem você tinha que combater. Essa percepção é importante de se ter. Certo? Na idade moderna, os debates sobre temas políticos eram aceitos nos anos absolutistas? Bom, a questão número 3 diz respeito a uma das questões que nós colocamos aqui. Imagina os princípios luminísticos que eram repassados de uma pessoa. Como é que isso era feito? Questão número 3. Como você imagina que isso era feito? Era feito escondido. A maçonaria vai ter importância nisso. Que eram sociedades secretas. Eram ali que esses grupos discutiam as estratégias de enfrentamento ao poder absoluto. Você não vai subir numa praça e falar O rei tem que cair. Fora o rei. Você não vai fazer isso. Você vai ser preso. Você vai ser morto. Certo? Então, da mesma forma que nas ditaduras recentes, qualquer que seja o local, a oposição está no gueto. Ela está nos esgotos. Ela está escondida. Ela não pode aparecer. Certo? Ela não pode aparecer. Porque ela vai ser reprimida. É importante perceber isso. Certo? Definir o luminismo está definido nos slides. A definição está lá. Era copiar. Por isso, na apostila está a definição de luminismo. Certo? No contexto de poder absoluto 3, nós acabamos de discutir a questão número 3. Em qual contexto que o luminismo se desenvolve? Qual o contexto político? O antigo regime. Absolutismo. Mercantilismo. Absolutismo. Não há liberdade política. Mercantilismo. Não há liberdade econômica. Concomitantemente, você está vivendo os impactos da revolução científica. que está apresentada no link do terceiro slide, se eu não me engano. E que a apostila discute. É importante observar, está na página 57, o link do positivo. O primeiro link do positivo. O professor que vai apresentar a apostila discute toda essa figura aqui, deixa eu ver aqui. Essa figura aqui da página 57, ele vai discutir e apresentar toda essa obra, todo esse quadro. Por isso que é importante ver o que ele está apresentando aqui nessa obra, o que significa essa obra. Ele vai dizer aí, nesse quadro, o que ele apresenta. Você vai perceber a figura de mulheres, tem criança. Quando você projeta no quadro uma imagem desse tipo, ele está apresentando a ciência para as pessoas. Então, é importante vislumbrar e visualizar isso. Repito. Assista as aulas do positivo, que eu coloquei os links ali. Assista as aulas, é fundamental. Eu estou tentando ampliar isso. Isso aí, essas imagens caem muito em Enem. Eu estou tentando ampliar a discussão além da apostila. Estou tentando discutir a apostila, mais alguma coisa. Por isso que é importante ver o vídeo, certo? Estabeleça a relação com o Dom Galilão e o Galilão e o Copérnico. Qual a relação entre eles? Ora, eles estão discutindo dogmas, questionando os dogmas da igreja e serão perseguidos por isso. O link que eu postei, discuto, deixa tudo muito claro. É copiar, pura e simples. O Hobbes é considerado um contratualista, assim como o Locke e o Rousseau. Qual a diferença entre eles? Nós vimos nos slides agora, o Locke e o Rousseau. O Hobbes é contratualista por quê? Qual o contrato social que ele apresenta? Ele defende a ideia de que o povo deveria abrir mão de suas liberdades para que o rei assumisse todos os controles. Ele defende o poder absoluto. O Rousseau e o Locke vão em caminho contrário. O Rousseau vai defender, tanto o Locke quanto o Rousseau vão defender que o poder emana do povo. O Rousseau vai ser mais radical, que esse poder emanado do povo é convergido na forma de voto. Eles questionam o poder absoluto. Então é importante saber fazer a diferença entre esses três contratos sociais. O Hobbes, o Locke e o Rousseau. Eles são bem explicados, tanto na apostila quanto no slide. Certo? Aí são questões abertas, que eu coloquei para que vocês pensassem sobre. O que a gente entende por liberdade, como que você utiliza a sua liberdade, se você respeita a liberdade dos outros. É muito comum a gente fazer uma defesa fiel, rancorosa, violenta da nossa liberdade, dos nossos direitos de escolha. Mas nós temos dificuldade em respeitar as liberdades de escolha de terceiros. Então essa é a reflexão que eu gostaria que vocês fizessem. Se você defende a sua liberdade, da mesma forma que você defende que os outros exerçam as suas liberdades. Essa é a reflexão que eu gostaria que vocês fizessem. Nós estamos falando de liberdade religiosa, estamos falando de liberdade sexual, estamos falando de liberdade política, estamos falando de liberdade, os direitos de ir e vir das pessoas, as escolhas das pessoas. Claro, lembra, a liberdade é controlada sim. Você precisa controlar a liberdade para que não haja um abuso. Não é porque eu sou livre que eu tenho o direito de matar alguém. Não é porque eu sou livre que eu tenho o direito de ofender alguém. Não é porque eu tenho o direito à liberdade de expressão que eu posso defender a violência quando é terceiro. Liberdade de expressão não significa discurso de ódio. É muito importante perceber isso. A liberdade de expressão não significa direito ao discurso de ódio. Você discursar, defender a morte de pessoas, a violência contra terceiros, só porque ele pensa diferente de você. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso tem que estar muito claro para nós que defendemos a liberdade. Lembra, se você defende um discurso de ódio contra terceiros, se você defende um discurso de violência contra o próximo, você pode ser o próximo. Não se esqueça disso. Isso é muito importante, essa reflexão de como você usa a sua liberdade, como você vê a liberdade de ter fim. Na sua opinião, um homem nasce bom, ruim ou uma folha em branco? Aberto, né? Isso é uma discussão aberta. O que você acha? O homem nasce bom? O homem nasce ruim? O homem nasce uma folha em branco? Certo? O homem nasce bom é a sociedade que o mundo? Ah, não. Eu acho que o nome de uma pessoa nasce ruim, porque eu conheço gente que é ruim e já de berço. Eu não conheço ninguém desse tipo. Mas o homem é uma folha em branco e é o meio que o conduz, o meio que o constrói. O homem é o fruto do meio em que ele vive. É uma discussão relevante também. Há uma tendência a se pensar um homem como uma folha em branco. Mas como nós vimos, há pensadores que pensam diferente. Também é uma questão aberta que eu vou ler e avaliar a opinião dos senhoritos e senhoritas. A sociedade é capaz de corromper o homem? Beleza isso, hein? E você? Você será corrompida pelo meio? Você já foi corrompido pelo meio? Você já fez alguma coisa que não deveria por pressão social dos outros? Ou deixou de fazer alguma coisa que você gostaria, mas não fez? Porque aquele seu coleguinha disse que aquilo era chato? Por exemplo, a mãe da minha filha uma vez fez uma coisa que eu discordei. Ela tinha comida para se servir. A mãe da minha filha não gosta de beterraba. Ela falou assim, não come beterraba não, que beterraba é ruim. Ou seja, ela construiu uma ideia na minha filha que beterraba era ruim, sem permitir que a minha filha experimentasse a beterraba. Percebe? É uma forma de corromper. Percebe que corromper é muito mais amplo do que a gente está enxergando a palavra pura e simples? Você já foi corrompido pelo meio? Já fez alguma coisa ou deixou de fazer com medo do que as pessoas iam dizer? Importante pensar nisso. É importante. Todo mundo. Todo mundo. Eu. Todo mundo faz isso. Ainda faz. Uns mais, outros menos. A gente faz isso. A gente vive em sociedade. A gente não pode esquecer uma coisa muito importante. A gente é ser humano. O ser humano é falho. A gente erra. O problema não é só errar. É a gente conseguir perceber que a gente errou. Certo? E tentar construir uma pessoa diferente. A gente tem que ficar se martirizando porque errou. Todo mundo. Não tem ninguém isento. Não tem ninguém imune. É isso. O importante é a gente perceber e trabalhar isso na gente. Certo? Não se esqueça. Nós somos seres humanos passíveis de desejos, de rompantes, de fazer coisas no impulso. A gente faz isso porque a gente é ser humano. Isso pertence ao ser humano. Certo? O importante é a gente perceber isso. Perceber esses momentos e avaliar as causas e as consequências disso. Porque isso também é liberdade. Certo? Se a gente não sabe usar a liberdade, a gente perde. Então, a gente tem que avaliar o tempo inteiro a nossa percepção de indivíduo. O movimento feminista, chamado de movimento das luzes, por tirar o homem das trevas, do pensamento medieval, onde tudo se explica sem a necessidade do pensamento crítico. Um monte de intelectualismo. Você consegue perceber, nos dias atuais, comportamentos que negam a razão, ciência... Cente exemplo. Eu comecei a leitura com ironia nesse sentido. Todo mundo percebeu. Certo? É só você olhar aquele movimento antivacina. Não é? Ah, vacina é ruim. A vacina é ruim. Olha só. É muito louco você ver pessoas, e eu conheço algumas, que eram antivacina, criticando o Estado hoje porque não tem vacina para todo mundo. Você vê como é que, para algumas pessoas, algumas pessoas, como é que eu vou dizer, a Terra não é redonda, a Terra é plana. Para algumas pessoas, a Terra é plana, mas ela capota nesses momentos, né? Ela capota nesses momentos para esses indivíduos. Ele era antivacina, agora ele critica o Estado porque não tem vacina para todo mundo. É interessante. Como assim a vacina é algo ruim? Você citou isso? Muito bom. Muito bom, Marta. Como assim negar a vacina? Como assim imaginar que a pessoa de biologia, eu até lhe dedico para vocês nas lives dela, porque é a primeira que eu participei, eu lembro que ela citou disso. O vírus é fruto de uma ação da natureza. E existem pessoas tentando imputar o vírus a uma articulação política de um país X contra o mundo. Isso é de uma loucura absurda, né? Até que você me prove cientificamente que isso é verdade, eu nem considero o negacionismo climático, o aquecimento. Você vê isso o tempo todo, não é? Você vê isso o tempo inteiro. Isso é isso. Eu admito que isso me assusta, né? Eu admito que isso me assusta. Exemplos não faltam. A gente olhando para dentro do país da gente. Exemplos não faltam. A décima segunda, pesquisar o artigo 5º da Constituição. A gente já citou aqui a questão da liberdade. Nós somos livres para escolher. Está lá uma garantia nossa. O problema é que algumas pessoas estão confundindo esse artigo que dá direito à liberdade de expressão com o discurso de ódio. É muito louco. Vou dar um exemplo claro. As pessoas exigindo o direito de ir e vir para defender a volta do AI-5. O que é o AI-5? É retirar o direito de ir e vir. Percebe? O anti-intelectualismo, a falta de conhecimento do que está se defendendo. Então, eu quero exercer o meu direito de ir à rua e defender o AI-5. O que é o AI-5? É tirar de você o seu direito de ir e vir. Isso é muito louco. É não entender o que está fazendo. É fazer uso indevido da ciência, do conhecimento. Certo? É muito tosco isso. Certo? É a 2 e a 3 e a 3. O contexto social da Inglaterra, quando Adam Smith desenvolveu sua tese, é um trabalho. Quem pesquisou vai ver lá que ele viveu um contexto de desenvolvimento da indústria. Eu capitalizo sua primeira vertente. Tanto que eu citei que é uma doutrina social. Porque há desemprego e a divisão do trabalho gerará emprego. Certo? Que é uma discussão a ser feita mais à frente. O impacto disso nós vamos ver mais à frente. Quando discutir a revolução industrial e as doutrinas sociais, o socialismo, nós vamos ver esse impacto das diretrizes do Adam Smith. A crença de iluministas de que a liberdade leva ao progresso, que conduz à felicidade, se concretizou. O que você acha? Olhando para o mundo hoje, o iluminismo deu certo ou não? Mas vou tentar ampliar. É uma discussão ampla. Deu certo ou não? O que fazer? O que fazer? Eu tenho certeza de uma coisa. Eu não quero retornar ao mundo medieval. Essa certeza eu tenho. Mas isso é uma questão aberta que eu gostaria. Eu vou ler as respostas dos senhores. Se os senhoristas e senhoristas entenderem que podem melhorar, melhorem. Me chame lá no mural e pede para enviar uma nova resposta. Se for uma nova resposta, eu aceito. Se for uma resposta que não havia sido feita, não. Eu mandei uma resposta, eu quero melhorar a minha. A gente aceita. Eu estabeleço um prazo novo para melhorar essas reflexões de caráter pessoal. Beleza? E para fechar aí, eu postei músicas. Eu tenho sempre postado alguma coisa ligada a música, a filme, né? Para apresentar aos senhores coisas novas. No tempo em que vocês vivem hoje, esse tempo atual, muita coisa boa da década de 80, 90, 60, 70, que produz crítica, né? Está sendo negligenciado e ignorado, né? Aí tem uma música do Paul McCartney, né? Tem uma música do Rage Against Machine, do Gabriel Pensador. Outro, eu ia te cercar com vários estilos diferentes. Vocês ouviram todas as músicas ou leram todas as letras? Porque eu botei isso aí como extra, né? O que vocês acharam das músicas? Vamos observar assim. Vamos ouvir a música. Como música, por simples, ritmo. Ah, eu não gostei do ritmo. É uma questão importante. Ah, eu não gosto desse ritmo. Acho o ritmo chato. Não gosto do ritmo. Isso é um ponto. Outro ponto. Eu não gosto do ritmo, mas a letra diz alguma coisa. Existem músicas que você vai gostar do ritmo e da letra, né? Então, é importante ouvir música com essas vertentes. Ah, eu não gosto desse ritmo. Não gosto desse tipo de música. Não gosto. Beleza. Vamos ver o que o cara está cantando? Pô, até que o que ele está cantando é legal, mas o ritmo eu não gosto. Certo? E às vezes você consegue conciliar. Às vezes você gosta do ritmo e a letra não diz nada. Isso também é importante, tá? A gente não vai ser chato e dizer que tudo tem que ser fazer. Tem que ser cult. Ah, eu só vejo coisa cult. Não, o cara que é só cult é chato pra caramba. O fútil é fundamental na vida da gente. Certo? Não se esqueça. Eu não vejo filme cult há muito tempo. Eu estou sem paciência. Eu prefiro ler meus livros. Mas eu leio revistinha em quadrinho. Certo? Eu leio meus livros que não têm nada a ver. Eu vejo tiro, porrada e bomba. Eu vejo tudo. Eu assisto tudo. Porque o fútil é importante. A gente precisa distrair um pouco também. Certo? Então não vamos querer ser mega cult. Só ver coisa cult. É chato. O cara só cult é chato pra caramba. Certo? Vamos dar espaço a todos e a todos. Beleza, senhoritas e senhoritas? Alguma colocação a ser feita? Se não tiver, a gente pode encerrar. Porque eu tenho que me preparar para o primeiro ano agora. Beleza? Obrigado, Yasmin. Beleza, Fernanda? Beleza, Marco? Estamos juntos. Beleza? Beleza, Guilherme? Falou. O que é isso? Agora, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.